Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube A receita de hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo natalino Ou bolo de final de ano Sem enrolação, vamos já para os ingredientes Aqui no meu liquidificador eu vou colocar 4 ovos Vou colocar 240 ml de leite 2 xícaras de açúcar, medida é 240 ml cada uma 4 colheres de sopa de margarina Eu estou usando a margarina sem sal E uma pitadinha de sal para reaçar o sabor Vou tampar e vou deixar bater por 2 minutinhos Ingredientes bem misturados, agora eu vou passar para o recipiente Ajude o nosso canal a crescer, dê um like nesse vídeo, comente, se inscreva no canal Ative o sininho e compartilhe com seus amigos E ajude o nosso canal a chegar a 800 mil inscritos até dia 31 de 12 de 2023 Eu tenho aqui 3 xícaras de farinha de trigo, a medida de cada xícara é 240 ml Vou colocar metade Vou misturar, quando estiver bem homogêneo eu vou colocar o restante Se você fizer essa receita, me mande foto lá no meu Instagram Que eu vou te marcar em todas as minhas redes sociais Ou faça um post e me marque Arroba receitas canal rodrigozilho Vou colocar o restante agora E vou voltar a misturar bem esses ingredientes aqui Eu acho que eu peguei um recipiente muito pequeno Mas vai ter que ser esse daqui Agora eu vou misturar aqui até ficar totalmente homogêneo Olha gente nossa massa Olha Olha que massa Aqui é o seguinte Aqui eu tenho 400 gramas de frutas cristalizadas Vou colocar um pouquinho de farinha aqui E eu vou dar uma misturada aqui Para essas frutas não descerem Não irem ao fundo Aquele processo que você faz com a goiabada Entendeu? E agora eu vou colocar aqui E vou voltar a misturar bem Como vocês podem perceber Eu deixei a massa um pouco mais firme Por que? Porque eu fiquei com medo de ficar muito mole Muito líquida E as frutas descerem ao fundo E agora gente Para finalizar Vou colocar uma colher de sopa de fermento em pó Vou misturar Apenas até esse fermento desaparecer Olha só Que massa Agora vou passar para a minha forma Tem uma forma untada com óleo E polvilhado com farinha Estão escutando o barulho no fundo Que é dia de faxina É dia de... Eu fazendo almoço Minha mãe está fazendo almoço Está tirando a pressão da panela E por aí vai Você já pode pré-aquecer seu forno A 180 graus Depois nós vamos ver quanto tempo vai ficar Estou dando uma boa espalhada aqui Que lindo E agora eu vou levar para o meu forno E agora eu vou levar para o meu forno Como eu disse 180 graus Vou deixar lá Depois eu falto Quanto tempo que eu deixei Já volto Muito bem Está bem quente ainda Olha só o nosso bolo Bem assado Ele ficou Uma hora no forno Como o forno aqui de casa Demora muito Eu deixei 45 minutos Em 180 E deixei 15 minutos Em 230 Fiz o teste com uma faca Saiu limpa É porque estava assado Agora eu vou esperar esfriar Para depois desenformar e cortar Bom gente O meu bolo Ele está bem frio Está levemente morno Agora eu vou desenformar E aqui no meio também Peguei suas casquinhas aqui Está bom Bom Você dá uma chacoalhadinha assim Soltou Vou virar em cima deste prato Olha Eu vou virar em cima do Profissional Além do meu bolo profissional Olha Agora a gente precisa ver Como que ficou dentro Deixa eu acertar o bolo aqui Vamos ver como que ficou dentro Então vamos lá Nossa que cheiro Espera como é ele Olha Olha Agora a gente faz Está aí Se você gostou Se inscreva no canal Ative o sininho E compartilhe com seus amigos Um abraço Deus abençoe E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo